Essa fãzinha aqui é 2008, ela é varetada ainda o motor, essas motos elas vêm com filtro de papel, filtro de ar de papel, você tira e você adapta um filtrozinho de espuma da 2000, filtrozinho da CG normal, olha a economia, aumenta muito, fica muito boa, faz mais de 40 com litro e anda muito mais, você tira o filtro de papel e coloca um filtrozinho de espuma, fica a dica aí pra galera.